Olá, vlogueiros! Hoje é sexta-feira. Bem, gente, sabe aquele dia no qual você faz um monte de coisa, está cansado pra caramba e chega no final do dia e lembra que você esqueceu de gravar o vídeo para os 5 vlogueiros? Então, eu estou vivendo um dia desses. E sem contar que hoje eu consegui bater um recorde meu, que eu consegui acordar com 3 espinhas no nariz. Você pode ter uma espinha no nariz, tudo bem, duas de vez em quando, mais três, é só comigo. Mas enfim, o tema dessa semana foi proposto pelo Alberto e a ideia era da gente falar sobre algum tema desconhecido de algum lugar do mundo. E claro que ele tinha pedido pra gente também fazer isso enquanto a gente estivesse fazendo algo inusitado. Mas o problema é que ninguém fez isso com exceção da Ferdi. Então eu pensei em fazer algo inusitado agora em solidariedade a ela, mas eu vou fazer... Eu não vou fazer isso de forma muito descavalheira. E isso porque já passou de meia-noite e eu acordei às 4 da manhã. Então, sem mais delongas, eu passo a falar da vida e da política dos turcos da Gagáusia. Pra quem não sabe, a Gagáusia é uma região independente da República da Moldávia, que tem uma história bem interessante. Por volta do século XIII, uma tribo ou um grupo de tribos turcas, porque estava tendo uma guerra entre as tribos turcas, imigrou pra aquela região. Aí eles se estabeleceram lá e se converteram ao cristianismo ortodoxo, porque antes eles eram muçulmanos. História vai, história vem. Aquela região foi por um tempo parte do Império Russo, depois parte da Moldávia, quando ela foi independente, depois parte da União Soviética, quando a União Soviética tomou tudo, e voltou a ser parte da Moldávia, quando a Moldávia ficou independente da União Soviética depois de 1991. Mas o que acontece de muito interessante é que essa população de pessoas etnicamente turcas, chamadas Gal... 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 Gus... Gal... Gagáus, eles têm uma reivindicação de independência. Então acontece que, pelo menos eles estavam controlados na época da União Soviética, quando eles começaram a ter a ideia de que a União Soviética ia acabar, começaram umas reivindicações de independência lá. Isso porque na Moldávia começou um movimento de independência. Eles começaram a fazer coisa tipo tirar o russo como língua oficial da região e adotar o romeno. E houve um medo da população que a Moldávia, em algum momento, se anexasse à Romênia. E aí o pessoal da Gagáusia começou a pirar, a falar assim, não, a gente não quer falar romeno, a gente tem uma identidade nossa, blá, 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 blá. E aí começaram a apoiar o russo de novo, a reivindicar que a Moldávia voltasse a fazer parte da Rússia, da União Soviética, coisa do tipo. Aí o governo central da Moldávia, para acalmar os ânimos, teve que fazer assim, ó, tudo bem, tudo bem, a gente vai fazer o que você quer, o que é que você quer e tudo. Então a Moldávia provou que a Gagáusia se tornasse independente. Então a Gagáusia hoje é um território independente dentro da Moldávia. Isso passou a ser uma coisa meio complicada, porque dentro da Moldávia você tem outro território que também tem ideais de independência, que é a transi... transnistria. Transn... droga. Transnistria. E apesar da Gagáusia ter uma relativa independência ao governo central da Moldávia, eles sempre vivem em algum tipo de conflito. Já teve governador da Gagáusia que foi acusado de abuso de poder inconstitucional pelo governo central da Moldávia. Já teve gente que renunciou. É um problemão. Mas é isso, gente. Estou informando vocês sobre a vida dessa população etnicamente turca na Gagáusia, na Moldávia. Antes você não sabia disso, mas agora você vai dormir sabendo. De nada por isso. Então é isso, gente. Esse vídeo foi com a intenção de colocar um pouco de cultura inútil no seu dia. Ou não, né? Isso pode ser útil também. Sei lá. Se você quiser saber mais do que eu falei, eu acho que você não vai querer, mas mesmo assim eu vou dizer isso. Jogue no Google Gagáusia e Moldávia. Você vai ficar sabendo mais sobre esses assuntos. Então é isso, Alberto. Eu te vejo na segunda. Tchau, gente.